Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Boa noite. Começou no Estado a campanha de vacinação contra a gripe. E já no primeiro dia, integrantes do público alfo formaram fila nos postos de saúde. No panorama de hoje, veja quem são as pessoas que têm prioridade para receber a imunização. Saiba onde ter acesso às doses e a diferença entre os produtos disponíveis nas redes pública e privada. Qual a eficácia das vacinas, seus possíveis efeitos colaterais e a ajuda dos medicamentos homeopáticos. Veja também, Rio Grande do Sul vai colher mais grãos do que a capacidade de armazenagem. Mas o problema tem solução. Empresários, juízes e parlamentares discutem na capital as mudanças na legislação trabalhista. E a programação especial que marca a Semana do Livro e do Incentivo à Literatura no Rio Grande do Sul. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% do público prioritário. Em Porto Alegre, o movimento Em Busca das Doses começou já nas primeiras horas da manhã. No posto de saúde modelo, o dia foi de filas. Muitos idosos procuraram o local para fazer logo a vacina da gripe. Tinha que fazer, né? E também para não pegar o frio lá em seguida, tá preparada, né? A gente acredita que a vacina faz bem para a gente. A gripe pega muito, várias gripes aí, né? Entre os que se vacinaram estava a dona Maria Augusta, de 92 anos. A senhora sempre faz a vacina? Sempre. E acha que funciona, vale a pena fazer? Eu acho, vale, senão vem a gripe. E aí veio hoje, cedinho já veio aqui no primeiro dia. Ah, não dá para perder. Sempre eu venho no primeiro dia. Cerca de 1 milhão e 400 mil doses da vacina já chegaram ao Rio Grande do Sul. A vacinação iniciou semana passada para os profissionais de saúde. E agora se estende para os demais públicos prioritários. Como idosos com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas. Neste último caso, é preciso levar a receita médica. Vanessa não tinha receita e ficou sem a vacina. Eu me trato sozinha. Tenho as bombinhas, as coisinhas em casa. Eu faço lá a bombinha na uberoteca, eu faço a nebulização, vou na farmácia, compro o remédio. E a gente está sem médico. Neste ano, os professores também vão poder ser vacinados. É uma antiga reivindicação do setor educação, está sendo atendido esse ano para professores do ensino, da educação básica, fundamental, médio e superior, tanto do público como privado. Para as escolas de educação infantil, as crianças até, que tem aquelas crianças pequenas, de 6 meses até menor de 5. Então, os municípios estão orientados, na medida do possível, tendo equipe, levar a vacina à escola, aproveita a vacina às crianças e os professores também. No dia 13 de maio, acontece o dia D de vacinação. Bom, e como nós vimos aí na reportagem, a Secretaria da Saúde recebeu 25% das mais de 4 milhões de doses previstas para o Estado. Aqui no Rio Grande do Sul, a campanha de vacinação já havia começado no dia 10 de abril em muitos municípios que tiveram autonomia para definir a data de imunização dos grupos prioritários. Em Porto Alegre, a vacina está disponível em 140 salas de imunização da rede municipal. A dose deve ser aplicada nos grupos prioritários. Fazem parte deste grupo indígenas, crianças de 6 meses até 5 anos, gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias após o parto, idosos, doentes crônicos, detentos, funcionários de presídios e este ano foram incluídos também os professores das redes pública e privada de ensino. Principalmente aquelas pessoas que têm alguma doença básica, principalmente doenças broncopulmonares, doenças cardíacas, pessoas que sofrem de enfisema, asma brônquica, por exemplo, pessoas que têm alguma cardiopatia, enfim, diabetes principalmente. Até o início de abril do ano passado, 10 pessoas haviam morrido no Estado por causa do vírus H1N1, aumentando muito a busca pela vacina. Nesta clínica particular, foram aplicadas 7.500 doses em 2016. Neste ano, ainda não há casos. O médico salienta que o H1N1 já não circula da mesma forma como surgiu em 2009. Agora, já não é tão agressivo. Mesmo assim, as pessoas devem se vacinar assim que surgir a campanha e também quem quiser se vacinar na rede privada pode se vacinar antes, pois a vacina demora para ter um efeito bom, em média, 30 dias. Karen soube que a vacinação havia começado na rede particular e trouxe logo a filha Betina para a imunização. No ano passado foi muita ansiedade, muitos lugares não tinham disponibilidade e quando tinham, eram milhares de pessoas esperando. Então, este ano, olha, início de abril eu tentei me informar já sobre os serviços. O inverno está aí, as gripes, os hospitais lotados. E, às vezes, até tu tem um diagnóstico que gera muita angústia, muita ansiedade, família. Eu acho uma oportunidade maravilhosa. Estou aliviada. Nas clínicas particulares, a vacina trivalente contra a gripe está custando entre 60 e 90 reais e a tetravalente, que inclui a proteção contra mais uma cepa do vírus B, entre 110 e 130 reais. Não há contraindicação para pessoas que tomam remédios regularmente. Não há nenhuma incompatibilidade com os medicamentos habituais que a pessoa toma, anti-hipertensivos, medicamentos que se usa para asma brônquica, por exemplo. Não há nenhuma incompatibilidade com a vacina. E nós vamos conversar agora, aqui no estúdio, sobre o nosso tema do dia, a vacinação. A nossa convidada é a médica infectologista Sinara Nunes. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, como é que se definem esses grupos, esse público-alvo a ser imunizado? Desde a epidemia de 2009, do H1N1, se observou que tinham grupos que eram mais suscetíveis ao H1N1 e às complicações e até óbito. Então, baseado nisso, na verdade, já eram vacinadas pessoas imunossuprimidas, idosos, antes de 2009. Com o H1N1, então, se aumentou essa cobertura para mais grupos. Qual a diferença da vacinação na rede pública e na privada? Na verdade, a vacinação na rede pública, ela obedece normas econômicas, né? Que, na verdade, o ideal seria que vacinasse todas as pessoas a partir dos seis meses. Mas isso não é possível, né? Em cima do orçamento público. Então, é isso que faz essas restrições aí em relação aos públicos-alvos. Quem não está nesse público-alvo e pode, então, ali, ou deve até procurar pela vacina? A partir dos seis meses, todas as pessoas devem se vacinar, porque o ideal é que não se tenha gripe. No momento que há uma pessoa com gripe, ela vai disseminar para as outras. E, a partir disso, o vírus também pode mudar. E, então, o ideal é que todas as pessoas se vacinem. E a grande questão é a alergia ao ovo, né? Porque, como a vacina é feita, o vírus lá, ele é colocado em cultura, em ovo, então, a vacina tem resquícios do ovo. Então, as pessoas que têm alergia ao ovo não devem fazer a vacina. E a pessoa que está gripada pode se vacinar ou não é recomendada? Bom, se ela está gripada, não. Na verdade, a vacina, ela cobre três, né? Três influências, que são duas A e uma B. Então, se ela está gripada, ela tem uma delas. O ideal é que ela espere passar esse quadro e depois se vacinar. Bom, a nossa equipe foi hoje às ruas conhecer as dúvidas das pessoas sobre a vacinação. Vamos conferir. Eu estou grávida de 36 semanas, não tomei a vacina da gripe ainda e eu gostaria de saber se dá tempo ainda de tomar a vacina. Gostaria de saber se não tem risco, no caso, de fazer a vacina gripada. Eu estou sentindo um catarro, uma coisinha que está residual no meu pulmão e sempre ouvi dizer que a gente não deve fazer a vacina quando tem um sintoma dessa natureza. Então, eu queria saber se de fato ocorre isso e se eu posso fazer a vacina. Se há necessidade de se vacinar, se é aconselhável, quem não é do grupo de risco, se vacinar também. Bom, então, algumas dúvidas aí já foram tiradas, não é mesmo? A dúvida da Silvana, então, ela disse que está grávida de 36 semanas e a dúvida é se ela deve se vacinar mesmo assim. É, as gestantes devem se vacinar. Na verdade, a gestante, ela é mais sensível. Se ela se infecta com H1N1, por exemplo, pode fazer um quadro mais grave. Então, tem que se vacinar, sim, mesmo com 36 semanas. Dá para dizer que a eficácia já começa a partir de 15 dias, vamos usar mais ou menos essa média. Então, ela vai ficar protegida. Ela deve fazer sim, não tem nenhum risco para a gestante. Bom, nós recebemos uma dúvida pelo WhatsApp. A Yasmin, de Porto Alegre, diz que perdeu o cartão de vacinação e pergunta se pode se vacinar. Sim, sim, porque a vacina da gripe, ela deve ser feita todo ano. Como se sabe que o vírus, anualmente, ele se modifica por se multiplicar entre as pessoas, há mutações. Então, a vacina é sempre baseada na cepa do ano anterior. Então, por isso que todo ano a gente, na verdade, é uma infecção que a gente pode pegar de novo. Então, tem que se vacinar, sim. Ok, então, a gente vai seguir falando sobre esse assunto, não é, Fernanda? Sim, sim, nós vamos voltar a falar ainda hoje sobre a vacinação para saber quais são as mudanças aí no calendário deste ano. O ano é de super safra de grãos no país e também aqui no estado. Só que o Rio Grande do Sul deve colher 14% a mais do que a capacidade de armazenagem. O problema não é novidade e é aí que entra o planejamento logístico de distribuição destes grãos. Mas muitos agricultores abriram os olhos para essa questão e viram uma oportunidade tanto para os negócios. É o que você confere na reportagem da UPF TV de Passo Fundo. O jeito que o seu genor encontrou para não desperdiçar as colheitas de milho e soja foi construir o seu próprio silo. Lá em 2008, começou com um e logo viraram três. Foi o jeito que encontrou para não sair do campo e manter a viabilidade das terras da família. Se o pequeno agricultor quer ficar na propriedade, eles têm que investir num silo desses aí. O lucro do colono é ter o grão em casa. Quem consome, para vender também, você ganha sempre três, quatro reais a mais, vale a pena. A cidade de Casca é a que tem o maior número de produtores como o seu genor, que deixaram de vender seus grãos para as cooperativas. Por aqui, são mais de 100 silos, distribuídos em pelo menos 62 propriedades. A alternativa é incentivada já há algum tempo pela Emater. Isso porque, com a crescente produção de soja no estado, é preciso que também exista lugar suficiente para armazenar todos os grãos. Nesse ano, o clima ajudou. A safra no Rio Grande do Sul supera a marca de 32 milhões de toneladas. Mas a capacidade para guardar tudo isso fica para trás. O estado consegue armazenar hoje pouco mais de 28 milhões de toneladas de grãos. São pelo menos 4 milhões de toneladas sem ter onde ficar. Se o produtor não tem seu próprio silo, o jeito é levar para alguma cooperativa ou para algum silo particular. Na cooperativa, por exemplo, a tentativa de acomodar toda a produção demanda um estudo intenso de logística. Aqui na Cotrijal, que é uma das maiores da região norte, o armazenamento chega na margem de 15 milhões de grãos. Ainda assim, todo o espaço não é suficiente. Se acomoda toda essa produção justamente porque o produtor comercializa um pouquinho antecipado. Se ele comercializar antecipado, a empresa consegue, a cooperativa consegue mandar esse produto já para o porto antecipadamente, para as indústrias que vão moer esse produto, fazendo com que esse produto saia de dentro dos armazéns, abrindo espaço para um novo produto. E se faltar lugar, a produção também pode ser depositada neste silo improvisado. Ele não tem a tecnologia de aeração, que serve para ventilar os grãos como nos silos tradicionais. Por aqui, dividem espaço com outros produtos, mas também tem a vantagem de serem despachados antes dos demais. Tudo tentando não prejudicar a qualidade dos grãos. Ano após ano, você faz uma armazenagem com base naquilo que vai sendo feito lá no campo também, que é investindo em novas tecnologias, aumentando o espaço e a agilidade também no recebimento para poder acomodar toda essa nossa produção. Por isso, ter um silo na propriedade pode ser sim uma saída viável para os produtores. E os valores variam. Assim como tem silos na faixa de até um milhão de reais, também tem aqueles que podem custar até 30 mil. Tudo depende do tamanho da produção do agricultor. O produtor rural pode dimensionar o silo de acordo com a sua produção. É um silo fácil de construção, pode utilizar mão de obra familiar, ele pode utilizar recursos, inclusive tijolos, madeira produzida na propriedade. Isso aí vem amenizar o problema da armazenagem e principalmente fazer com que o produtor rural se insera nas cadeias, na cadeia produtiva, num passo mais à frente. E fica a dica para o produtor. Quanto mais o silo for usado, mais rapidamente ele paga o seu investimento. Hoje, os silos produtores que instalaram, construíram, praticamente em 4, 5 anos ele recuperou o capital investido e agora ele tem a benesse de ter um valor agregado no seu produto. O produtor tem que ter consciência que a safra nunca termina no momento da colheita e sim quando toda a produção é vendida. Então, tendo o produto em casa, ou ele transforma em matéria-prima ou ele comercializa. E a decisão de comercialização parte mesmo do produtor, porque daí ele tem o produto em casa e ele transforma ou ele vende no momento que o preço estiver mais adequado ou que o comprador seja de confiança. Duas das 12 instituições estaduais com extinção autorizada por lei entre 2015 e o ano passado deixaram de existir oficialmente hoje. Confira um resumo dos fatos dessa segunda-feira. A FEPs voltada para a produção e pesquisa em saúde e a superintendência de portos e hidrovias tiveram hoje as extinções consumadas. A SPH passou as funções para o porto de Rio Grande. No caso de outras fundações, o processo está suspenso porque liminares impedem demissões de servidores sem acordo coletivo. Uma nova rodada de negociações entre sindicatos e governo está prevista para o final do mês. O Rio Grande do Sul registrou diminuição de 6,3% na produção de energia eólica nos dois primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2016. A informação é da Câmara de Comercialização do Setor. A queda na utilização dos ventos no Estado contrasta com o crescimento do Sistema Interligado Nacional, que chegou a 61%. O IBGE está contratando para o Censo Agropecuário no Estado. Os salários para os níveis médios e superior variam de R$ 1.500 a R$ 4.000. Informações pelo telefone 0800 2834 628. O Panorama também está disponível pela internet. Lá no nosso site tem um link para a programação ao vivo. E também estamos no ar pelo Facebook. Estamos também recebendo mensagens pelo WhatsApp e pelo Twitter. O telefone e o endereço do Twitter da TVE aparecem aí na sua tela. Mande sua pergunta sobre o tema do dia ou seu comentário aqui para a gente. Ainda nesta edição, veja o debate sobre as mudanças na legislação trabalhista que reuniu em Porto Alegre empresários, juízes e parlamentares. Instituto Federal de Educação abre seleção para cursos técnicos e superiores em nove municípios gaúchos. E a programação especial da Semana do Livro no Rio Grande do Sul. Como vimos anteriormente, nesta edição começou hoje em Porto Alegre a vacinação contra a gripe. Então é a hora da população comparecer às unidades de saúde e atualizar a carteira de imunização. E uma das novidades do calendário deste ano é a ampliação do público-alvo para seis vacinas. A ampliação do público-alvo, que já está em vigor nas unidades básicas de saúde, vale para seis vacinas do calendário. As vacinas infantis, por exemplo, que eram oferecidas até os dois anos de idade, agora podem ser feitas em crianças com até cinco anos incompletos. Com isso, crianças que perderam o calendário normal, agora podem receber a vacina, mesmo estando acima da idade anteriormente prevista. A alteração no calendário acontece porque o perfil epidemiológico da população também mudou. As doenças vão modificando o seu panorama, né? E com essas alterações em relação às seis vacinas, nós vamos estar dando uma oportunidade de recuperar a vacinação em crianças, principalmente, e também atender essa demanda de casos de cachumba, por exemplo, acontecendo em idades mais velhas. Então, com isso, nós vamos estar protegendo melhor a nossa população. A vacina contra a febre amarela segue sendo aplicada em alguns postos. O Rio Grande do Sul é livre da doença, mas a imunização deve ser feita em caso de viagem para os estados do sudeste, onde a doença voltou a aparecer, e na Amazônia, onde é endêmica. Com o início da vacinação contra a gripe, a população pode aproveitar a ida ao posto de saúde e atualizar as demais vacinas. Vá com a sua carteirinha até uma unidade de saúde para identificar se alguma das vacinas que não recebeu por algum problema de indicação de faixa etária ou de momento da vida que estava no momento pode ser recebida neste momento. Elas foram ampliadas justamente para que a gente atinja um número maior de pessoas com uma cobertura vacinal adequada e diminua o fluxo de doenças imunopreveníveis que estão circulando na nossa população. Atualmente, o Sistema Único de Saúde oferta 19 vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Nas unidades básicas de saúde dos municípios, a população encontra as informações sobre quais são elas e em que casos devem ser aplicadas. E nós seguimos aprofundando aqui no estúdio o tema do panorama de hoje. A médica infectologista Sinara Nunes é quem nos traz mais informações sobre a vacinação. Bom, e por que então o público-alvo foi ampliado? É sempre baseado em como está se comportando aquela infecção, aquela doença infecciosa naquele momento. Então, a gente começou a ver que os casos de cachumba voltaram a aparecer. Então, na verdade, todos nós somos vacinados contra cachumba. Então, com isso, se abre essa cobertura, se aumenta a idade das crianças, que é mais abaixo, para evitar que haja esses novos casos. Acho que a cachumba é uma das que mais chama atenção ali. Bom, os professores também estão... Ah, em relação à gripe. Sim, em relação à gripe, os professores também estão incluídos na vacinação este ano. Sim, sim. Como eu disse, quanto maior a cobertura, menos a probabilidade de que hajam infecções e casos graves, principalmente pelo H1N1. Bom, nós vamos ver então mais algumas dúvidas das pessoas nas ruas, que a nossa convidada vai ajudar a esclarecer. Eu gostaria de saber se quem toma a vacina tem reação, quais os sintomas, o que acontece. O problema é o seguinte, é que às vezes que eu estou acostumado a tomar, ela não tira a gripe de um todo. Eu sempre fico brincando, só que diminui bastante. Eu acharia que deveria de, não digo ver, mas eu acho que o gripado não poderia ficar. Quando a pessoa está resfriada, ele tem que deixar de trabalhar, temendo passar algum risco, alguma infecção para o colega de trabalho. Bom, temos ali então quanto à reação, né? É, as mais frequentes são as reações locais. Então, no local da vacina, a gente pode apresentar um calor, um vermelho local. E é o mais frequente, né? Aquelas pessoas que com a vacina apresentarem febre, elas não devem fazer no ano posterior. Algumas pessoas dizem, inclusive, que ficam gripadas depois da vacina. Isso é verdade mesmo? Pode acontecer? Então, assim, a cobertura, a eficácia, nos adultos é em torno de 70% a 80%. Já nos idosos, como aquele senhor ali falou, é um pouco mais baixa, entre 50% e 60%. Então, ela não é uma vacina com eficácia de 100%. Então, não há garantia, fez a vacina da gripe, não vai ter gripe. Existe uma possibilidade mínima. Então, é muito importante fazer a vacina assim. Sem falar que, às vezes, pode não ter aquela cobertura para uma das influências B, por exemplo. E a outra questão também é diferenciar gripe e resfriado. Muitas vezes, a pessoa não fez um quadro de gripe após a vacina ou um tempo depois. Ela pode ter feito um resfriado, que é aquele quadro leve, da coriza, que é o nariz escorrendo, uma febre mais baixa, digamos assim. Então, o fato de, muitas vezes, apresentarem alguns sintomas que confundem com resfriado, não contraindica a vacina. A vacina deve ser feita. A gente consegue ver claramente como houve redução, tanto do número total de pessoas gripadas, a gente já não vê mais aquele monte de pessoas em emergência, e como também os casos graves. Se a gente for ver, no ano passado, os casos graves e com óbito foram em São Paulo. Por que que possivelmente aconteceu isso? Porque o Rio Grande do Sul, já nos últimos quatro anos, ele já tem essa cobertura ampliada e também é feito mais cedo. Então, o Rio Grande do Sul, com isso, tem muito menos casos nos últimos anos. Outra questão que nós vimos aí é a questão de estar gripado e ter que trabalhar. Como é que a gente pode lidar com uma situação dessa? Então, isso mudou bastante. Há um tempo atrás, o fato de a gente falar que estava gripado e que não poderia trabalhar, causava um certo desconforto, tipo assim, está com preguiça. Mas hoje, no sentido de evitar a transmissão para as outras pessoas, se a pessoa está gripada, ela deve ir ao médico e, com o seu atestado, realmente ficar ausente do trabalho. Porque a gripe, realmente, assim, ela é muito fácil de transmitir, né? Pelas gotículas respiratórias e também, muitas vezes, quando a gente passa a mão nas secreções e nos objetos. Então, isso facilita muito essa transmissão. Então, realmente, quem está gripado deve ter um certo, assim, um isolamento domiciliar, digamos assim. Bom, nós recebemos o comentário da Iasmim, perdão, da Jussara de Viamão, que disse, muito legal a iniciativa de colocar os professores no grupo de risco na vacina contra a gripe. Realmente, né? Uma novidade. É. Na verdade, não é bem grupo de risco, né? É uma cobertura a mais, porque o professor, realmente, assim, ele está mais exposto, né? Na verdade, se atender crianças e adolescentes, ele fica mais exposto. Então, acho que esse foi o motivo de incluir os professores. Ok, então. Ok, a gente volta a falar mais ainda hoje. Agora, a gente vai saber mais adiante sobre a homeopatia, como ela pode ajudar no fortalecimento do sistema de defesa do organismo contra as doenças. E o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul abriu, nesta segunda-feira, inscrições para o processo seletivo de estudantes. São quase 1.300 vagas para cursos técnicos e superiores gratuitos em nove municípios do estado. Na aula de sistemas para a internet, Diego e Guilherme trabalham em um protótipo de uma pulseira localizadora para idosos. Havia com um sistema de localização e também um sistema de botão de pânico para a COS. Então, qualquer problema que acontecesse, a pessoa podia apertar esse botão e automaticamente as pessoas que tivessem o celular cadastrado receberiam uma mensagem para avisar que está sobrando algum problema. Esta é apenas uma das possibilidades de carreira oferecidas pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Só aqui no campus de Porto Alegre são 21 cursos, entre os técnicos subsequentes, para quem acabou de concluir o ensino médio, e os de nível superior. Todos gratuitos. Agora, o Instituto está oferecendo mais de 1.300 novas vagas no processo seletivo. As inscrições vão até o dia 9 de maio. As vagas são para os campos de Alvorada, Bento Gonçalves, Erestim, Feliz, Rio Grande, Vacaria, Viamão e nos dois campos de Porto Alegre, o do Centro e o da Restinga. As inscrições custam R$ 35,00 para os cursos técnicos e R$ 50,00 para os de nível superior. Até 19 de abril, é possível pedir a isenção da taxa. Também dá para usar as notas do Enem. As informações estão todas no site ingresso.ifrs.edu.br. Segundo o coordenador do processo seletivo, os cursos têm a ver com a realidade de cada região. E por isso, colocam o jovem mais próximo do mercado de trabalho. Isso propicia para que o aluno, após terminar o curso, ele tenha uma inserção no mercado de trabalho na sua região, porque são cursos voltados para a realidade econômica daquela região. E assim, a empregabilidade é boa, é alta dos nossos alunos. Sheila, Atila e Patrícia fazem licenciatura em Ciências da Natureza. Eles elogiam o curso e o Instituto e já sonham com novas possibilidades. O IFE tem uma estrutura incrível. Nós temos salas equipadas, a gente tem projetores, a gente tem tudo o que a gente realmente precisa. E os nossos professores, eles são todos mestrados, doutorados, então são mestres, doutores, são ótimos professores. Eu estou preparada no momento em que eu entrar numa sala de aula, o que tiver ali, os artefatos que tiver ali, eu vou saber me virar. Então isso é muito bom, né? Eles nos preparam além do que a gente espera. Eu quero me qualificar ainda mais para melhorar a minha prática docente como professor e me especializar cada vez mais para quem sabe dar aula até no ensino superior, que vai abrir um leque bem grande. Então eu quero engatar o mestrado aqui dentro da instituição, que é o mestrado da informática na educação. E as inscrições para a seleção de médicos no município de Porto Alegre foram prorrogadas. O Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família mudou a data limite das inscrições para o próximo dia 20 de abril. A contratação é temporária, por seis meses, prorrogáveis por mais seis. A carga horária é de 20 e 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas somente por formulário no site www.portoalegre.rs.gov.br barra imesf. Polícia Civil e SUSEP recebem mais armamentos para repressão ao crime. E o feriadão de Páscoa registrou diminuição de acidentes fatais nas estradas do Estado. O pico foi em 2015, com 5,5 óbitos registrados por dia. Em 2016, a média foi de 3,8 e baixou um pouco mais neste ano. Você confere agora no resumo dos fatos desta segunda-feira. Operação Viagem Segura termina com o menor número de mortes no feriadão de Páscoa. Da quinta-feira ao domingo, foram registrados três óbitos por dia, a menor média dos últimos seis anos. No total, 12 pessoas perderam a vida, em cerca de 200 acidentes. 195 pessoas ficaram feridas nas ruas e estradas do Estado. Mais de 3.800 condutores foram abordados para fazer teste do etilômetro e foram registradas 73 infrações por presença de álcool no sangue e 143 por recusa ao teste. A superintendência dos serviços penitenciários, SUSEP e a Polícia Civil receberam cerca de um milhão e meio de reais em armamentos. O investimento é do governo do Estado, que entregou o material às instituições nesta segunda-feira. Entre as 377 armas estão fuzis e pistolas, além de munições, granadas e espargidores, como gás de pimenta e lacrimogênio, que atenderão demandas de delegacias especializadas e regiões penitenciárias. Um evento reuniu hoje federações empresariais e juízes do trabalho da região sul do Brasil, além de parlamentares. Na pauta, as mudanças na legislação trabalhista. Para os magistrados, iniciativas como a permissão de que as atividades fim das empresas sejam terceirizadas precarizam as relações de trabalho e ocorrem um momento de grande perda de credibilidade do Congresso Nacional. Já as lideranças industriais garantem que não pretendem retirar direitos dos assalariados, mas sim o que definem como modernização das leis. Juízes do trabalho, senadores, deputados federais e empresários debateram o papel de empregadores e empregados e as mudanças na legislação como uma das alternativas para a retomada do crescimento econômico. De acordo com o IERGS, o alto número de processos trabalhistas e o passivo gerado desanimam os empregadores. As leis estão antiquadas e não acompanharam os avanços nos processos produtivos. Todos os meus trabalhadores têm lá o seu telefone celular. Ele acessa uma internet. Ele não é mais hipossuficiente como era em 1943, que era um Brasil do campo. Nós não estamos tirando direitos. Não. Nós queremos é a simplificação e a objetividade para que não surjam 3 milhões e meio de processos trabalhistas todos os anos. Representantes do Judiciário Trabalhista ressaltaram a falência das instituições e a crise ética pela qual passa o país. Para a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a Justiça do Trabalho não pode ser vista como culpada pela crise, uma vez que não controla decisões econômicas. A juíza destacou também que a terceirização precariza as relações de trabalho. É uma experiência de descumprimento de direitos básicos trabalhistas sempre. E de, ao final, não pagamento de direitos trabalhistas, de quebra da empresa e de demandas ancho de trabalho. Mais de 50% das nossas demandas são relacionadas a trabalho terceirizado. O fórum foi encerrado com um painel sobre o papel do Congresso Nacional na modernização trabalhista. Bom, e falamos agora sobre cultura. Estamos na Semana Estadual do Livro e a Biblioteca Pública do Estado preparou uma programação intensa para os amantes da literatura. Para falar sobre as atividades, recebemos Morgana Marcon, diretora da Biblioteca, que também vai nos dar umas dicas de leitura. Boa noite, tudo bom, Morgana? Bom, as atividades, então, ocorrem até domingo, é isso mesmo? Exato. E são para todas as idades? São para todas as idades. Nós temos uma programação bem extensa que inclui recitais, saraus, poéticos, palestras sobre construção de romance histórico, enfim. Teremos, no sábado, nós teremos uma feira de troca de livros, onde as pessoas têm a oportunidade de trazer os livros que já leram e trocar, renovar suas leituras, né? E a Biblioteca também, dessa forma, amplia seu acervo com títulos que ainda não possui. Nós começamos, na verdade, a semana num seminário amanhã em parceria com a Secretaria de Educação, cujo foco é a leitura, né? É estimular os professores, as pessoas que trabalham com outras pessoas, ensiná-los a motivar para a leitura, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas não leem, infelizmente, ainda há um grande vazio nisso, né? E na terça, que é o início da semana mesmo, no dia 18, nós teremos uma ação com pessoas do interior do Estado que atuam em bibliotecas públicas, uma capacitação, um preparo deles para atender e para desenvolver atividades na biblioteca e à noite teremos o chapéu acústico. A programação segue, né? Eu posso dizer toda a programação da semana? Na quarta, às 18 horas, nós teremos uma palestra com um pesquisador, escritor, Sérgio Luiz Galina, sobre a construção do romance histórico. Ele é especialista nessa área, né? Ele é voltado para a criação de romance histórico e pesquisador da Idade Média. E no mesmo dia, na quarta, às 19h30, teremos um sarau poético com o livro que recebeu o ano passado o Troféu Assorianos em Literatura na categoria Poesia e Se Alguém o Pano da Eliane Marques da Escola de Poesia. Um livro brilhante, então o sarau vai ser em cima das poesias deste livro. Mas quem quiser trazer a sua poesia e ler também será bem-vindo. E no dia 20, na quinta, às quatro horas, nós temos uma atividade que é do Clube de Leitura da Biblioteca que este ano nós estamos trabalhando Dom Quixote, Janieire, no primeiro semestre. Então vai ser a exibição de um filme, O Homem de la Mancha, que trata sobre a história também, toda entrada franca. Na quinta, no sábado, então, a feira de trocas de livros e a biblioteca também fará visitas guiadas ao espaço. E no domingo, encerra a semana com um recital, um grupo de sete mulheres sopranos, musicistas, enfim, chamadas mulheres de bar, que vão nos interpretar músicas do repertório barroco. Esse evento é às 17h30, no domingo, entrada franca, aberta, enfim, e a biblioteca toda semana também vai estar fazendo a semana do perdão. Aquelas pessoas que estão em débito com a biblioteca, que tem seus livros atrasados, vão poder devolver sem pagar multa e os novos sócios, as novas inscrições também estarão isentas de qualquer taxa. Então, aproveitem essa semana para poder se inscrever na biblioteca, ficar sócia e retirar muitos livros. Interessante. Então, programação intensa e a dica de leitura só para terminar, então, Morgana? Bom, eu vou ficar em cima do que a gente está trabalhando, que são livros maravilhosos, que é o Don Quixote, que é um livro fantástico e Cervantes se comemora nesta semana, no dia 23, e Jane Eire também, e já convidar que as pessoas que irão ler estes livros ou já leram, participem, então, das atividades do Clube de Leitura que vão acontecer até julho. Eu trabalho com estas duas obras. Ok, então, muito obrigada pela sua presença aqui no Panorama. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Bom, e ainda na programação da Semana Estadual do Livro, outra dica é o sarau Eu Leio Sklier. Serão lidos trechos das obras de Moacir Sklier como A Mulher que Escreveu a Bíblia e O Exército de Um Homem Só. O escritor gaúcho que faleceu em 2011 completaria este ano 80 anos. A atividade será amanhã a partir das 7 da tarde no multipalco do Teatro São Pedro e a entrada é franca. É isso aí. Vale lembrar que o nosso panorama também pode ser visto no site da TVE. O endereço está na sua tela e lá você encontra um link para ver não só o panorama mas toda a nossa programação ao vivo. E hoje a transmissão também é pelo Facebook. Para mandar comentários e sugestões você pode falar com a gente pelo WhatsApp e também pelo Twitter. Depois do intervalo saiba como identificar sintomas do mal de Parkinson. E veja como a homeopatia pode ajudar a potencializar o efeito de defesa imunológica da vacina. Nós voltamos a falar sobre o início da campanha de vacinação contra a gripe o tema central do panorama de hoje. A medicina alternativa como a homeopatia também tem medicamentos tanto para prevenir como para tratar a gripe. Começa a esfriar e o movimento nas farmácias de manipulação aumenta na busca por preventivos contra a gripe. Os mais procurados são a vitamina C, a equinácea feita a partir de uma planta com este nome e a própolis produzida pelas abelhas que serve de antibiótico natural e também é indicada no tratamento dos sintomas da gripe. Esses podem ser prescritos pelo farmacêutico assim como medicamentos homeopáticos prontos feitos em laboratório que são mais usados para tratar sintomas da gripe. O tratamento homeopático para a gripe ele também segue a intenção preventiva de prevenir que a gripe instale e estimula o organismo a produzir defesas contra o vírus da gripe. então ele não vai desenvolver a doença e também caso a gripe resfriado ou outros sintomas provenientes da gripe ou de complicações da gripe ele pode ser usado para sinusite para otite também isso também por prescrição médica ele vai fazer o médico vai identificar o problema e vai prescrever o medicamento personalizado para a pessoa. Tratamentos manipulados que levam em consideração a idade o sexo e o estado de saúde de cada pessoa precisam ser indicados pelo médico homeopata na casa do Felipe a chegada do filho a Zaf há 3 anos intensificou essa busca pela prevenção acompanhada pelo especialista todos tomam o Influenzinum um fármaco homeopático que é produzido a partir da vacina da gripe e vocês substituíram esse tratamento pela vacina ou tu continua dando a vacina regular? no ano passado eu dei a vacina regular também esse ano não vai conversar com homeopata sobre isso? sim a gente sempre conversa com homeopata sobre isso busca a orientação dela ela conhece bem o quadro clínico dele e a partir da orientação dela a gente faz ou só da homeopatia ou das duas a Associação Médica Brasileira alerta que os médicos homeopatas podem prescrever tratamento alternativo por exemplo para quem é alérgico a algum componente da vacina anual contra a gripe indicada pela Organização Mundial da Saúde mas a contraindicação não é sistemática não vale para as pessoas em geral do grupo de risco a orientação do Programa Nacional de Imunizações é fazer a vacina nos postos de saúde E a médica infectologista Sinara Nunes está nos acompanhando aqui no estúdio em todo o programa de hoje para trazer informações sobre a vacinação e agora a gente conversa com ela sobre vacinação e homeopatia Bom, na sua opinião a homeopatia pode auxiliar a vacina ou até mesmo substituí-la? Não eu acho que como foi falado ali da equinácea do própolis eles são úteis no sentido de prevenção assim como uma boa nutrição uma vida mais saudável podem ajudar para a gente não ficar gripado por outro lado a gente não pode esquecer que a gente vive num ambiente urbano de estresse de poluição e de agentes infecciosos então o vírus da gripe ele está presente e realmente para evitar a aquisição da infecção a vacina é necessária então assim realmente quem mora lá no interior e que não tem nenhuma exposição talvez a homeopatia bastasse mas no nosso caso que nós estamos nesse ambiente realmente a vacina tem que fazer a vacina então fica aí a recomendação de realmente fazer a vacina e nós recebemos outro recado pelo WhatsApp da Larissa de Porto Alegre ela diz muito boa a entrevista com a Morgana Marcon e diz que adorou a programação da Semana Estadual do livro nós agradecemos então a sua presença e uma boa noite boa noite obrigada boa noite seguimos então agora falando sobre turismo um pedacinho da Itália no norte gaúcho os sabores da colônia a simplicidade e a hospitalidade são as principais características da Rota das Salamarias quem nos apresenta este roteiro que fica a 35 quilômetros de Passo Fundo é a UPF TV Grandes propriedades comida farta essa estrada a Rota das Salamarias que fica em Marau reflete o cotidiano e a herança cultural dos antepassados que fizeram a vida na região a Rota tem quatro acessos todos eles pela ERS 324 as propriedades oferecem opções de lazer diferenciadas a gente viu as outras rotas achou que que ia dar certo como deu certo e a gente fez uma associação era de 15 15 propriedades que a gente trabalha sempre unido e cada ano está evoluindo é uma volta no tempo aqui o visitante conhece o processo de produção de cachaça vinho suco salame erva mel e muitos outros produtos além de saborear a culinária típica italiana compramos alguns produtos deles como salame copa vinho sucos e a gente achou bem interessante esse roteiro o caminho é encantador a cada quilômetro percorrido mais propriedades aparecem essa aqui é responsável por produzir vinho e suco de uva são mais de 10 mil litros por ano tudo para prosperar o antigo negócio da família o vinho leva o nome de Dom Ângelo que era meu avô e daí o meu avô veio meu pai e agora sou eu tradição que passa de geração para geração essa cachaçaria funciona desde 2002 e se mantém viva para honrar os costumes dos imigrantes italianos tem alambique de quase um século o principal atrativo da rota sem dúvida nenhuma é a gastronomia típica italiana mas de uns anos para cá os empresários estão investindo em infraestrutura tem atividade para todos os gostos de esporte lazer e até descanso aqui na Ervateira 200 quilos de erva por dia são produzidos as pessoas chegam para tomar um shima e jogar uma conversa fora a visita não tem custo mas se os grupos quiserem agendar um dia de lazer na propriedade o passeio sai 10 reais por pessoa eu tenho uma trilha na mata ecológica que a gente faz também com os grupos que vem e também um passeio de trator e carroção também que a gente faz na mata nativa a gente mostra os ervares os pinheiros um riozinho nascente de água e até um espaço para esporte também uma quadra de vôlei um campo de futebol a gente foi bem recebido pelas pessoas as pessoas da amizade mesmo as pessoas bem legal e o assunto agora é cinema e carnaval acontece amanhã o lançamento do filme que conta a história do carnaval de canoas e para falar mais sobre essa produção nós recebemos aqui o secretário adjunto de cultura da cidade de canoas Rubielson Medeiros boa noite como é que foi feito esse trabalho bom na verdade o carnaval esse ano em todo o Brasil ele acabou tendo infelizmente alguns cortes e na nossa cidade o prefeito Busato o secretário de cultura o Mauri junto com toda a equipe a gente ficou pensando como não deixar esfriar essa manifestação artístico social tão importante que é o carnaval então em várias reuniões de trabalho através do colegiado do carnaval que é um grupo que representa as comunidades carnavalescas com alguns técnicos a gente decidiu fazer cinco principais atividades uma exposição de arte que mostrava as roupas e toda a indumentária do carnaval que eles utilizaram durante o tempo todo nas suas histórias e que está gravado na memória das pessoas depois a gente fez uma escola do carnaval em parceria com a universidade onde a gente trabalhou a capacitação de todo mundo teve um baile num formato municipal para poder compor e para poder não deixar passar em branco e o filme que ele vem para registrar a memória e poder deixar um pouquinho da história dos canoenses e dessa importante cultura que está em todos os cantos da cidade já aconteceu o carnaval no centro antigamente nos clubes depois teve as muambas com o tempo foi se construindo o carnaval de rua o desfile que é a competição que é uma coisa muito importante para o carnavalesco e para a comunidade então esse ano devido a todos os fatos econômicos do Brasil e essa decisão de se diminuir o investimento no carnaval a nossa prefeitura de canoes decidiu então fazer algo um pouco mais criativo e que pudesse dar conta do recado e foi construído junto com toda a comunidade carnavalesca e o filme é um documentário ele é um documentário com depoimento dos próprios carnavalescos com os fundadores das escolas de samba e com uma série de personagens importantes comunicadores e pessoas queridas que acabam investindo tempo e energia nessa manifestação tão importante e quais são as características do carnaval de canoes o carnaval o carnaval gaúcho ele apesar de no meu ponto de vista ainda tem um modelo meio carioca tenta se exportar um modelo carioca e paulista que tem mais força ele ainda ele tem algumas peculiaridades o carnaval de canoes ele é um pouco mais modesto sempre se teve um investimento muito alto de um milhão a um milhão e trezentos de investimento e esse ano a gente teve que reduzir então esse carnaval de rua que era uma característica que estava acontecendo nos últimos dez anos a gente teve que formatar mas o carnaval de canoes eu acredito e sinto que ele acontece durante o ano ele ainda precisa ser um pouco mais fomentado e ter um pouco mais de capacitação técnica porque as associações que mantêm o carnaval elas acabam tendo dificuldade de se administrar então trabalhar a questão da gestão da associação comunitária para que o carnaval de canoes seja cada vez mais profissional é uma alternativa o carnaval de canoes é feito por gente do bem gente que acredita na arte e na manifestação das comunidades e ele carrega um pouco dessa questão de interior assim porque querendo ou não o carnaval ele ferve em todos os lugares do Brasil mas cada região tem uma peculiaridade no nordeste a gente vai ter mais carnaval de rua pessoal que vai para o trio tem carnaval de olinda Rio São Paulo tem a característica do desfile e o Rio Grande do Sul copia algumas coisas e também tem a sua história o carnaval vem sendo construído e está se profissionalizando aqui no estado bom e o lançamento do filme então será amanhã onde vai ser? isso amanhã é o lançamento no Sesc às 19h depois às 22h vai passar aqui na TVE temos esse presente né? exatamente para todo o Rio Grande do Sul foi uma parceria inédita que a gente construiu muito importante e lá na Secretaria de Cultura a gente vem fazendo uma série de atividades nas linguagens artísticas e culturais é filme para poder compor a memória de cada linguagem agora dia 1º de maio a gente tem a festa do trabalhador com artistas canoenses com a presença do Gabriel Pensador então esses artistas que estão na periferia ou no centro a gente vem criando um diálogo e trazendo eles para trabalhar junto em todas as questões da cidade tá certo então muito obrigada Secretário sucesso lá no lançamento obrigado valeu então o público também vai poder assistir os espectadores da TV amanhã às 22h muito obrigada bom você fica agora com o debate TVE que vai discutir a reforma da Previdência o Panorama volta amanhã às 7h30 da noite até lá uma boa noite pra você e até amanhã Música 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 Legenda por Sônia Ruberti